A obra do Redentor é uma obra instituída por S. Daniel Comboni. Os vicinares comunianos oferecem, portanto, uma missa diária, os benefícios espirituais que esta Eucaristia tem para cada um, seja para intenções de pessoas vivas ou difuntas. De maneira especial, lembramos os nossos difuntos do mês de novembro. Bom dia aos pais e todas estas festividades que são importantes para a nossa vida. Convidamos, portanto, a todos a participarem desta obra, que não é apenas uma intenção missionária, mas também esta intenção espiritual unida a este trabalho de igreja do mundo inteiro para rezar por todos. Por isso, pedimos a você que possa colaborar conosco, colabore com a missão dos missionários que estão nos diferentes lugares do mundo para a formação, para sustentar a missão, que é oração, mas também ajuda econômica. Muito obrigado pela sua colaboração e que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela sua colaboração e que Deus abençoe cada um de vocês.